Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que a partir de agora estejam com sua atenção totalmente focada aqui na aula para que possam aprender o máximo possível. Já estão com o seu material aí prontinho? Então vamos lá que a nossa aula vai começar. Nossa aula de hoje vai ser de matemática, isso aí. E na matemática a nossa aula vai começar com uma mensagem. E a nossa mensagem vai dizer o seguinte, comece com somente 10 ou 15 minutos de estudo cada vez. Mas como assim, Pró? 10 minutos de estudo, 15 minutos de estudo não é muito pouco? Isso é só para começar. E vá aumentando progressivamente. Assim você desenvolve o hábito do estudo. Olha só, essa é uma dica muito importante e que se você seguir você vai ver muitos resultados aí na sua vida. Você começando com 10, 15 minutos de estudo, né? Você diz assim, ai, não gosto de ler, não gosto de estudar. Se você se dedicar a fazer isso, pelo menos por um pouco de tempo, será que por 10 minutinhos ou 15 minutinhos você não consegue ler ou estudar? Eu acho que sim, né? Tirar esse tempinho do seu dia, às vezes você pode gastar mais tempo fazendo outra coisa que não vai te agregar em nada, assistindo TV, um filme ou navegando nas redes sociais, perdendo tempo. Você vai agora aproveitar o seu tempo fazendo uma coisa que vai te enriquecer, enriquecer a sua mente. E mesmo assim não precisa ser tanto. Para começar, você pode fazer assim um tempinho curto. Mas aí você vai vendo que aquilo vai dando resultado e que você vai adquirir um novo hábito. Um hábito de estudo. Os hábitos não são, não nascem com a gente. Os hábitos são construídos. E você pode construir esse hábito começando a fazer um pouquinho a cada vez. Tá certo? Então vamos seguir essa dica para você conseguir melhorar aí nos seus estudos. E vamos agora para as perguntas iniciais, que são aquelas que vão preparar o nosso cérebro, preparar nossa mente para focar naquilo que vai ser o nosso assunto de hoje. Como você faz para medir a capacidade de um recipiente? Por exemplo, eu tenho aqui um copo de água. Como é que eu faço para saber quantos, qual a capacidade, quantos de água que vai caber aqui nesse copo, nesse recipiente? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre isso. E como é que você pode fazer para saber a capacidade de um recipiente? Que unidade de medida se utiliza para falar sobre isso? Nós vamos ver hoje. Você consegue descobrir o local mais adequado para despejar uma certa quantidade de líquidos, ou até de sólidos? Não é? Quando chega nas compras, aquele pacote de feijão, e aí você vai decidir em qual vasilha você vai colocar, o pacote de arroz, enfim. Você vai colocar em um recipiente, né? Para ele ficar armazenado ali. E como é que você vai descobrir o local mais adequado? Você vai observar a capacidade desse recipiente. E como essas medidas de capacidade eram feitas antigamente? Será que sempre se utilizou a mesma unidade de medida? Ou era sempre assim no olhômetro? Como será? Todos os povos faziam da mesma forma? Vamos ver isso também. Porque é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. As medidas de capacidade. Para começar, vamos relembrar que, desde os primórdios, os seres humanos poderiam medir ou comparar um peixe com outro, saber qual era o menor ou o maior. E também seria do seu conhecimento que uma certa quantidade de alimento saciava a sua fome. Obviamente, eram maneiras intuitivas de medir. Então, ele estava ali fazendo uma medição. Talvez nem chamasse isso de medição. Não sabia que estava medindo. Mas, de uma forma intuitiva, já estava fazendo essa medida. Ele já sabia qual a quantidade de água que cabia no seu... em algum recipiente para saciar a sua sede e dos seus familiares ou da sua comunidade. Enfim, tudo isso eram formas de medir. Mas como é que eles faziam isso? Se não existiam instrumentos de medida naquela época? Então, essa medida era sempre feita de uma forma intuitiva. Ou seja, algo que era na experimentação, para ver se dava certo. Olha, eu acho que isso dá certo. Então, vou testar para ver se vai acontecer. Hum, eu estou observando que um peixe é maior do que o outro, né? Então, a partir da observação, da experiência e do compartilhar, do se comunicar uns com os outros, os seres humanos foram construindo esse conhecimento. Porém, a partir do momento em que o homem passou a viver em grupos e a proporção que esses aglomerados cresciam, a necessidade de medir aumentava ainda mais. Aí, agora, ele não precisava medir somente para si, mas também para toda uma comunidade. E aqueles... Aí, então, as medidas precisavam ser mais precisas possíveis. As primeiras civilizações tinham cada uma as suas medidas de capacidade. E isso dificultava o comércio, prejudicava os preços e desestabilizava o mercado. Então, alguns mediam em barris, os outros em galões. Alguns utilizavam outra medida, chamada omer. Então, cada um tinha a sua medida de capacidade. E, por exemplo, um povo não conseguia vender para o outro de acordo com aquela mesma medida. Ah, não, eu vou te vender dois galões. Sim, mas você vende em galões? Eu só vendo em copos, por exemplo. Eu só trabalho com copos. O meu copo aqui custa tanto. Mas se você só vende em galões, eu não sei quanto é que vai dar. E aí, um povo não conseguia comercializar com o outro. Só após a institucionalização do sistema métrico decimal, adotado e aprovado, a partir de 7 de abril de 1795, é que as unidades de medida passaram a ser padronizadas. Então, aí foi quase 3 mil anos, mais de 3 mil anos de história que foram passados para que fosse adotado um sistema de unidade de medida padronizado. Então, nós estamos falando de capacidade e talvez você não tenha entendido o que é. Então, capacidade é um volume interno de um recipiente. Então, eu vou mostrar mais uma vez para vocês o copo, pegando esse exemplo. Então, se eu tenho aqui o copo, ele ocupa um volume no espaço, mas ele também tem um volume interno que pode ser ocupado por um líquido, por um sólido, pelo ar. Então, esse volume interno é que é a capacidade desse copo. E aí, então, essa capacidade é que é a unidade fundamental que se chama litro e vai possuir também os seus múltiplos e submúltiplos. Então, o litro foi categorizado a partir do metro, né? Depois que foi categorizado o metro, aí foram se desdobrando as outras unidades de medida. Nós já falamos do grama e agora vamos falar do litro. E o litro tem os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Os múltiplos, né? Que são as unidades maiores que o litro e os submúltiplos que são unidades menores que o litro. Por exemplo, né? O litro é a unidade fundamental, como vocês estão vendo aqui. Mas, nós temos também o decalitro, cujo símbolo é DAL e ele equivale a 10 litros. Então, a cada 10 litros eu tenho um decalitro. Eu tenho também um hectolitro. O símbolo é HL e ele equivale a 100 litros. A cada 100 litros eu tenho um hectolitro. E eu também tenho quilolitro. Que o seu símbolo é KL e ele é composto por mil litros. Então, a cada mil litros eu completo um quilolitro. Então, esses são os múltiplos do litro. Se você observar, os nomes dos múltiplos são sempre parecidos. O prefixo é sempre parecido. Deca, hecto e quilo. O que muda é só o que vem depois. Se é litro, metro ou grama. E eu também tenho os submúltiplos. Que da mesma forma, o prefixo vai ser sempre igual para todos. Mas, nesse caso, o final vai ser com litro. Então, o primeiro submúltiplo que eu encontro aqui é decilitro. Decilitro, cujo símbolo é DL. E ele equivale a 0,1 litro. Ou seja, um décimo do litro. Eu pego um litro, divido em dez partes iguais. E uma dessas partes vai ser um decilitro. O próximo submúltiplo é o centilitro. O centilitro, seu símbolo é CL. E ele equivale a 0,01 do litro. Ou seja, um centésimo do litro. Isso quer dizer que se eu pegasse um litro e dividisse em cem recipientes a mesma quantidade e igual, cada uma dessas seria um centilitro. E, por último, eu tenho o mililitro, que tem o seu símbolo ML, que é bastante conhecido. E ele é um milésimo do litro. Olha, 0,001. Três números depois da vírgula é milésimo. Então, ele é um milésimo do litro. É como se eu pegasse um litro, dividisse em mil partes iguais. E uma dessas partes, aí, então, seria um mililitro. Ou seja, um ML. Ou seja, para eu juntar um litro, eu preciso de mil ML. Para eu juntar um litro, eu preciso de cem centilitros. Ou dez decilitros. Porque eles são submúltiplos. Eles não são um litro inteiro, são partes menores. Para fazer a leitura, nós observamos a parte inteira e a parte decimal. Assim como nós temos a leitura dos números decimais, nós fazemos também a leitura das unidades de medida. Por exemplo, aqui eu tenho, né, nos decalitros, 2,478. Nós vemos que ele tem três casas e ele está terminando aqui no centilitro. Então, na leitura, eu vou ler. Dois, o quê? A parte inteira está no decalitro. Então, é dois decalitros e quatrocentos e setenta e oito. Essa parte decimal terminou aonde? No centilitro. Então, é quatrocentos e setenta e oito centilitros. Então, essa leitura aqui desse número fica dois decalitros e quatrocentos e setenta e oito centilitros. Porque esse número foi terminado de escrever aqui na casa dos centilitros. É importante a gente conhecer os números decimais para saber que essa daqui foi a parte inteira. Aqui formou dois litros inteiros, dois decalitros inteiros, melhor dizendo. Mas, nessa parte aqui, não. Eu tenho os centilitros aqui. E nós também podemos fazer a transformação de unidades de medida. Lembra que eu falei que um litro são mil ml? Mas, se for outro número, se for outra quantidade de ml, como é que eu faço para voltar para litros? Se eu quiser saber em litros, quanto é que vai ser? Então, eu faço a transformação de unidades de medida. E aí, eu vou multiplicando ou dividindo por dez, cem ou mil, de acordo com a representação a seguir. Então, para cada casa que eu vou andar, eu vou multiplicar por dez. Se eu estiver indo de uma unidade maior, de uma unidade de medida maior, para uma unidade de medida menor. Se eu estiver indo, por exemplo, do quilolitro para o hectolitro. Ou do quilolitro para o litro. Tanto faz eu estar em uma unidade, em qualquer uma dessas unidades. Mas, desde que eu esteja indo para uma unidade menor, ou seja, para a direita, eu vou multiplicar por dez. Que aí, assim eu vou achar. Por exemplo, um quilolitro equivale a quantos? A mil litros. Ou seja, eu multipliquei por dez três vezes. Para chegar no litro. E o contrário também acontece. Quando eu estou aumentando as minhas unidades de medida, eu divido por dez. Porque eu encontro, assim, o resultado equivalente. Então, se eu tenho um ml, vai ser igual a quantos litros? Então, eu vou dividir por dez, cem ou mil. Dependendo de quantas casas eu andar. Então, dividido um litro por mil, eu vou ter quantos? Zero vírgula zero zero um. Como eu mostrei na parte anterior. Então, para fazer a transformação de unidade de medidas, nós fazemos assim. Por exemplo, se quisermos transformar 59 hectolitros em litros, nós multiplicamos por cem. Porque estamos passando de uma unidade de medida maior para uma menor. Então, eu tenho aqui. No hectolitro, para o litro, eu vou andar duas casas, né? Hector, uma, duas. Então, eu vou multiplicar por dez duas vezes. Dez vezes dez. Ou eu posso multiplicar por cem. Porque eu sei que eu andei duas casas. Eu posso multiplicar por dez, duas vezes. Ou eu posso multiplicar pelo número que tem dois zeros, que é o cem. Então, eu pego aqui o cinquenta e nove. Vou transformar em litros. Eu posso fazer cinquenta e nove vezes dez, vezes dez. Ou eu posso fazer cinquenta e nove vezes cem. Eu vou encontrar o mesmo resultado. Cinco mil e novecentos litros. Então, cinquenta e nove hectolitros vai dar cinco mil e novecentos litros. Lembrando que se eu estou multiplicando por dez, cem ou mil, é só eu passar os mesmos zeros aqui para o lado do número, né? Se ele tem dois zeros, eu coloco dois zeros aqui ao lado do número. Recapitulando. O que eu vou fazer aqui, o que eu vou multiplicar aqui, é quantas casas eu vou precisar andar. Vamos colocar dessa forma. É exemplificar dessa forma. Se eu vou transformar em duas casas, em duas etapas, né? Eu vou ter que andar duas etapas aqui. Então, eu vou multiplicar por cem, que é o número, o menor número que tem aqui, dois zeros. Mas, por exemplo, se eu quiser transformar agora de uma unidade menor, que é mililitros, para litro, que é uma unidade maior, eu faço o contrário. Se eu quiser transformar setecentos e oitenta mililitros para litros, divido por cem, porque estamos passando de uma unidade menor para maior. Ou seja, a gente está indo da direita para a esquerda. O quilolitro, ectolitro, e ali também tem o litro e o mililitro, que é o que nós vamos estudar agora. Então, eu quero passar de mililitro para litro. Eu vou andar quantas casas? Uma, duas, três. Então, para chegar nele, eu vou andar três casas. Então, eu posso dividir ele por dez, três vezes, né? Divido por dez, divido por dez, divido por dez. Eu vou chegar no resultado. Mas, eu também posso dividir pelo número, né? Já que eu vou andar três casas, eu posso dividir pelo número que tem três zeros. Qual é o menor número que tem três zeros no final? Mil, não é verdade? Então, eu posso, então, dividi-lo por mil. E agora, eu quero que você pegue aí sua calculadora, se você tiver. Você faz aí a sua continha, pode ser na calculadora ou no papel. E veja se vai dar igual ao que eu estou fazendo aqui. 780 dividido por mil vai dar 0,780. Porque ele andou a vírgula, ela anda três casas. Então, ela ficou na frente do sete, a vírgula, olha. Então, ficou 0,780 litros. Por que, Pró, fica no final litros? Porque eu pedi para transformar 780 ml para litros. E agora, só mais uma perguntinha para a gente pensar. Quantos mililitros de leite há nessa embalagem? A embalagem aqui está mostrando que tem um litro. Mas eu não quero saber de litros. Eu quero saber de ml, de mililitros. Quantos ml existem nessa caixa de leite? Quantos ml de leite há nessa caixa? Supondo que ela está com a quantidade indicada ali. Então, ela tem... Vamos ver? Nós precisamos também fazer essa transformação. De mililitros... Para... Ou melhor, de litro para mililitros. Se é uma transformação do maior para o menor, eu vou fazer multiplicação. Então, de um litro para mililitros, eu vou fazer o 1 multiplicado por 10, 3 vezes. Por que 3 vezes? Pró. Porque do litro para o mililitro, eu andei uma, duas, três casas. Então, se eu andei três casas, eu vou ter que multiplicar por 10, 3 vezes. Ou, eu posso multiplicar pelo número que tem três zeros. Qual é o menor número que tem três zeros? É o mil. Então, eu multiplico por mil. E aí, eu encontro o meu resultado. Mil ml. Ok? Então, é isso. Então, um litro equivale a mil ml. Então, se você, na próxima vez que você comprar um leite, uma caixa de leite, e lá estiver escrito mil ml, você já sabe. Não é que você ganhou na promoção e ganhou algo a mais. Não. É a mesma quantidade de um litro. E assim, você também vai saber quando for 2 litros, 2.000 ml. 3 litros, 3.000 ml. Porque essas são as unidades de medida de capacidade que nós mais utilizamos. O litro e o mililitro. O litro para quantidades maiores e o mililitro para quantidades menores. Lembra quando a gente vai tomar xarope ou vai dar xarope para os nossos filhos? A gente tem que medir em mililitros, né? 5 ml, 2,5 ml. Porque aquela é a quantidade, uma quantidade pequena, que é o que é necessário passar para as crianças. Agora, a capacidade também pode ser medida em outras medidas menos comuns, que não são exatamente o litro, seus múltiplos e seus submúltiplos. Elas eram comuns. Outras medidas de capacidade que não são tão usuais. Medidas que eram comuns, mas acabaram sendo substituídas pelo litro. Um galão americano, por exemplo, são 3,8 litros. No entanto, o galão, conhecido como galão imperial, no Reino Unido, mede 4,5 litros. Então, o que a gente vê aqui é que não existia uma padronização nessas unidades de medida. E a gente precisava, então, que houvesse essa padronização. Então, ele podia dizer, ah, não, eu comprei 3 galões. Alguém do Reino Unido falar, comprei 3 galões. E aí, ser 13 litros e meio. Mas, uma pessoa da América, né, que medir no galão americano, vai ver que dá muito mais do que 3 galões. E para eles, vai ser uma quantidade menor. Vai ser 11,5 litros. E o britânico ou imperial, possui capacidade para 159,11 litros. A diferença entre essas duas medidas, inicialmente é pouca. Mas, em larga escala, torna-se muito grande. Por exemplo, o petróleo é medido em barril, né, em barrins. E não é vendido em pequenas quantidades. As refinarias vendem barris e mais barris de petróleo. Mas, imagina se ela escolhe uma dessas medidas aqui, num dia e a outra no outro. Pode haver uma divergência aí, até um prejuízo nessa comercialização. Por isso que é melhor levar em consideração uma medida padrão, que seja o litro. E, por último, a onça líquida, que tem essa sigla aqui, ó, FL.oz. Você pode até já ter visto. Ela corresponde a 28,4 ml. Olha só a precisão desse número, né, 28,4 ml. É uma unidade ainda comum em produtos importados, como copos de liquidificador ou medidores, nos quais é bastante vista a sigla FL.oz. Então é isso, né? Hoje você aprendeu sobre a medida de capacidade e viu que ela possui unidades padrão e outras menos utilizadas. Compreendeu também que a unidade padrão de medida de capacidade chama-se litro e que ela possui seus múltiplos e submúltiplos. Exercite essa conversão de unidades de medidas em exercícios para fixar esse conhecimento. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Um abraço para você e fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.